Então depois de muito tempo nós vamos ver como está a conta do Avarivaldo que já faz muito tempo que eu não jogo Então vamos para o vídeo Então fala gente, mais um vídeo E hoje, combo de Game Empire que já fazia um tempão que eu não jogava E eu estava aqui jogando apenas a nova conta lendária que eu ganhei E acabei esquecendo a Avarivaldo, então vamos ver como ele está aqui Tá, estamos sendo atacados e temos apenas 4 soldados E eu estava ali no chat da Aliança comentando Um monte, um monte de otimismo de mensagem Mano, olha quanta mensagem Invasão de rota aqui Ah, não podia para o Barão Exupador, está mesmo Corta, corta essa parte do vídeo É muita humilhação para mostrar nenhum vídeo, sério Redefinição de monumentos Todos os monumentos foram transferidos para os novos locais no mapa do mundo E estão sendo mais uma vez sob o controle dos Barões Exupadores As tropas e ferramentas que estavam posicionadas Agora voltaram para o seu castelo principal Capture um novo monumento Rapidamente se quiser receber bônus de glória novamente Capitão Mello Ah, capitão Mello Moço Ô moço Que que é isso, moço Ah, vou tirar até um print aqui Ah, esse capitão Mello Vou fazer uma surpresinha para ele com a minha continha Tem vaga nali Ele me perguntou isso Tim Vamos fazer uma surpresinha para esse capitão Mello Quem está nos atacando? Próximo Barão Exupador Eu estou lascado, vou perder o barão Exupador de novo Não posso fazer isso Ó, Varivaldo estava parado há muito tempo Então vamos preparar as nossas defesas Para ver se ainda há alguma esperança Para esse nosso pequeno castelinho Aqui Ok então Então assim nosso castelo Espero que já tenham os possíveis avançados ainda Vamos nos equipar Poder treinar defesas Velas mentes Antes que Estar um soldador Que nos humilhe no vídeo Isso não é Algo bom Mantenho um Um soldado no posto avançado, mano Caramba Comandante ao replay Se eu mudei Se eu mudei o nome Eu nem me lembro Então nosso primeiro comandante É o querido replay O segundo É o Tildão É o experiente O estudioso O terceiro é o Tempest Humm 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 Gamer Extreme Também Deu um assumido Gamer Extreme Saudade de você E Foucault Foucault não Essa parte corta Foucault é um Foucault Militar Vou aqui Espada cheia de duas mãos Vai demorar Algum tempo Dez Deles Aqui Recompensa A obra recebida Estou por fazer soldados Vou pegar espada assim Porque eu gosto de espada assim Eles são Poderosos demais Humm Aqui a Roda da Fortuna É Não é uma coisa muito boa não Gente Eu tava pensando Em fazer Vídeos de dica Até sim Mas Eu não sei Se eu vou fazer Porque Tem muitos vídeos Dicos de gameplay Dicas Eu quero mostrar Apenas a minha trajetória Pode Até rolar Algumas dicas Por ai Mas Eu não sei Gente Eu vou ser sincero com vocês Eu não curto muito ficar dando dicas Algumas vezes Até vai né Mas Não sei Se eu farei isso Com um pouco de Game Empire Então Só Um esclarecimento Todos Gente 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 Tinha um quadro no canal Aqui Que chamava Semonite Gameplay E eu mostrava meio que a minha trajetória no canal ai Como Um Youtube Que eu sou E eu comecei a postar no meu outro canal E vou deixar Guardia Gameplay exclusivamente Para games Então Também Então Também O que que tem a ver Então Também Então corte ai Corte E também Logo logo teremos um novo projeto ai Mas eu não posso dar muitos detalhes ainda Não posso Mas Vai ser um Eu vou participar de um canal Com muitos youtubers Vai ter conteúdo exclusivo lá Provavelmente também vai ser de jogos Mas nós estamos editando esse canal ainda Então Eu não vou dar muitos spoilers Então gente Eu vou terminar o vídeo por aqui Esse ataque do barulho usurpador eu vou deixar Pro próximo episódio Então se você quer saber Se eu ganhei Se eu perdi Ou Se deu empate Não Não dá pra dar empate Não podia ter Não Existe isso Então O vídeo de hoje fica por aqui Obrigado a todos que assistiram Leia a descrição É muito importante Tamo junto Valeu E falou Tchau Tchau Tchau